Minhas amigas, meus amigos, sou o Paranel Menezes, escolhido e apoiado pelo presidente Bolsonaro por ter competência e coragem para acabar com toda essa mamata que há mais de 40 anos impede o desenvolvimento de Manaus. Sou o único candidato independente e não tenho ligação com nenhum cacique político do Estado. Manaus merece mais. Manaus acima de tudo. Selva! Quem confiar em você pode ter certeza de que jamais se arrepender. Menezes, um abraço e até um dia, se Deus quiser. Menezes, um abraço.